Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem. Eu ainda estou no improviso aqui em casa porque a gente mudou, né? Quem assistiu o outro vídeo, eu falei lá que a gente tinha mudado de casa, então ainda estou no improviso aqui. Eu tenho aqui um quilo de filé de peito de frango, eu usei esse aqui, eu dessa marca e é um quilo. Já veio o filézinho assim, aí eu cortei em três pedaços, temperei com uma colher de sal, uma colher de páprica e quatro dentes de alho amassado. E agora estou descascando batatas para a gente colocar. Aí eu estou descascando e vou colocar no meio, mas primeiramente já tenho aqui no fogão uma panela já esquentando. Coloquei aqui o frango na panela e vou deixar ele dar uma dourada para a gente continuar a nossa receita. Olha só pessoal, aqui o nosso frango já deu uma selada aqui na cara e agora eu vou colocar nossas batatas. Eu não piquei elas não, vou colocar inteira mesmo, tá bom? Não vou colocar mais sal porque eu coloquei mais ou menos uma colher de sopa, então é o suficiente. Agora eu vou tampar e vou deixar cozinhar. Olha só pessoal, ficou pronta aqui as nossas batatas com frango. E agora vou só colocar aqui um pouquinho de coentro. É a gosto, mas aí você coloca, se gostar, se não gostar, coloca a cebolinha ou a salsinha, né? Fica muito bom. Pessoal, a minha receita de hoje é essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado, mas fica com Deus e até o próximo, se Deus quiser. Não vou deixar, não deixei com caldo por opção mesmo. Se você quiser fazer com caldo, ok. Um abraço, tchau. Tchau.